Música Vamos convidar então os palestrantes para compor a mesa E nós darmos sequência Então eu abro aí para a plateia Para que alguém possa fazer alguma pergunta Bom dia a todos Meu nome é Christian Minha pergunta está direcionada ao professor Sérgio Cunha Eu particularmente me interessei pelos dados que você apresentou Sobre a comparação entre os GPS e o programa de vídeo Eu venho durante um tempo estudando também essas relações E eu queria saber Em termos de curiosidade Qual foi a frequência de aquisição utilizada naqueles GPS Que você apresentou uma diferença que girava em torno de 10 a 20% Se não me engano Qual foi a frequência de aquisição utilizada E que modelos de GPS foram utilizados naquele estudo Obrigado O GPS ele é um produto comercial E a gente tem bastante conhecimento de como ele funciona De como ele trabalha Muitas vezes as frequências de amostragem Que são apresentadas pelo vendedor Para que ele consiga colocar o seu produto no mercado Não são de fato as que ocorrem Nós tivemos inclusive contato com o pessoal da engenharia agrícola Aqui da Unicamp Estudando bastante essa questão desse instrumento Ele tem A sua validade Mas o que se propõe hoje As grandes marcas comerciais Que vendem esse produto Como o salvador da pátria De todo profissional que gostaria de ter monitorado o seu treino e o seu jogo A gente sabe que isso não é verdade Inclusive isso está publicado No dos últimos artigos da gente Lógico que ele facilita muito Porque eu não tenho que ter todo Pós-processamento da imagem Mas se você olhar Por exemplo Todas as grandes equipes de futebol hoje Têm usado Muito mais na análise de desempenho Os produtos Os produtos de cinemetria Hoje com o Devídeo não é um produto comercial O Devídeo é um produto de pesquisa Mas as empresas que têm feito isso Prozone, Statis, Opta Uma série delas Que fazem Principalmente quando a gente quer atingir Variáveis que o GPS não vai resolver nunca Isso pela sua própria constituição Pela sua natureza Então Eu não sou representante comercial de nenhuma delas Muito pelo contrário Gostaria muito de poder usar o GPS A gente tentou E tem tentado Dentro do que é possível Mas a gente tem que entender uma coisa Quando a gente fala de tecnologia aplicada a esporte Eu gostaria de usar o GPS Mas o GPS não responde o problema que eu tenho Eu gostaria de usar Simplesmente a observação visual Para mim seria muito mais fácil Mas ela não atende Ela não dá conta O professor Laércio colocou muito bem Essa necessidade hoje em dia De a gente trabalhar com Big Data O como A gente processar essas informações Para poder entregar para o técnico Para o preparador físico Para o atleta O atleta hoje é muito interessado em saber O que está acontecendo durante o treino Durante o jogo A gente precisa ir buscar a metodologia Que é adequada Para aquele problema científico Para aquele problema que está lá na prática E que a gente tem que trazer Para a universidade Em contato com o pessoal da prática Para poder dar o resultado Então a gente tem que ficar livre Da amarra, do engessamento Da metodologia, da instrumentação Do tipo de treino Do tipo de avaliação A gente tem que ficar um pouco distante disso E aí a gente buscar Aquilo que é pertinente Para resolver aquele problema Então é nesse sentido Que eu tenho apontado sempre O cuidado O GPS pode ser utilizado Dentro de algumas avaliações Não em todas as avaliações Principalmente Eu tenho visto isso sistematicamente Ser utilizado Para cálculo de aceleração E a gente sabe muito bem Como é que isso é É utilizado A mesma coisa acontece Com o uso dos acelerômbios A gente tem trabalhado Nessa direção também É extremamente rico Mas ele tem uma série de problemas E a gente sabe Como que as pessoas Resolvem esses problemas Utilizando técnicas Muitas vezes técnicas matemáticas Que não são adequadas Para resolver o problema Simplesmente para maquiar o resultado Então a gente vai tomar muito cuidado Com essas avaliações Obrigado Walter Gama Parabéns pela apresentação Estevam Perguntar para você O que você acha Sobre a regulamentação Da carreira de treinador De futebol no Brasil Quem pode Quem não pode Que hoje nós não temos Uma consistência nenhuma Em relação a isso Olha Eu acho que cada vez mais Ela tem que evoluir Prazer em revê-lo Eu acho que Realmente teríamos que criar Uma coisa Uma coisa bem simples Até para Para você Ir moralizando os clubes Criando essas divisões Que eu citei um pouco antes Então automaticamente Eu acho que o mais simples Era você fazer o básico O treinador Que foi liberado Por exemplo Da série A do brasileiro Ele não trabalha naquela série E o clube tem que pagá-lo Até o final do campeonato Da série B Por consequência C, D e a quinta divisão Então São coisas simples Que nós Que nós Ainda não Realmente nos demos conta Que precisamos melhorar Aí fica Essa dança De treinadores Horríveis Horrível Fica essa Essa insegurança Essa incerteza O treinador A partir do momento Que ele chega Com três, quatro jogos Ele já está correndo perigo E eu costumo falar Que eles O problema não é que o treinador Vai mal É que o dirigente É incompetente E escolhe mal Porque a partir do momento Que você escolheu um treinador A partir do momento Que você optou Pelaquele trabalho É porque você acredita E eles vão Eles contratam como? Em cima Do oba-oba Do que O cara fez um trabalho bom lá Mas vai ver Quais foram as condições Que foram dadas Aquele profissional Para fazer o trabalho Se ele Se ele tem competência Mesmo para vir Qual é o perfil Do técnico Que você quer na sua equipe Você quer um disciplinador Você quer um moderador Você quer um que trabalha Mais com a base Você tem uma equipe De veteranos Você precisa de um treinador Que Que junte Esses jogadores Mais velhos Então Eu acho que o mais Para se começar Poderia-se fazer isso Você Você dispensou um treinador Automaticamente Você tem que pagá-lo Até o fim Da temporada E ele não pode Disputar aquela Mesma divisão E o exemplo maior Foi agora o Palmeiras O Palmeiras tinha o Gilson Cleina Que subiu Com a equipe Para a Série B Eles foram procurar Treinador lá na Argentina Vieram Renovaram com o Gilson O Gilson ficou dois, três meses Mandaram embora Aí essa sequência toda Que nós estamos vendo Que é lamentável No futebol brasileiro Obrigado Pergunta para a Martina Meu nome é Rafael Bom dia a todos Gostaria de falar um pouco A respeito do repertório motor Ontem Eu estava vendo Sites Dos clubes Em relação ao descobrimento De talentos E Os testes Famados testes Eles acontecem Em alguns clubes Incrível Acontecem a partir dos 10 Até os 17 anos Por exemplo São Paulo E Alguns críticos Do treinamento esportivo Sugerem que o treinamento Seja feito Um pouco antes Na medida Mais ou menos Uns seis anos de idade Entre outros clubes Que tem aqui Que eu não vou citar Mas o Santos Ele faz um trabalho Um pouco diferente No caso Ele Junta Suas filiais E ali Ele Recruta Os Talentos Digamos Os talentos Gostaria de saber Se você achar importante Esse processo De Como eu posso dizer De Ajuda de um profissional Para o outro De uma base Para a outra Gostaria de saber Se é importante Esse trabalho O que você acha A respeito O que você acha A respeito Da formação Porque tem alguns clubes Que Começam a fazer Algum trabalho Um pouco mais tardio Na verdade Em vez de fazer Um treinamento Planificado Planejado E não Propriamente Só de pegar O Atleta já pronto Entendeu Alô Oi Então Como mostrei Por exemplo O exemplo Do Ajax O que Eles trabalham Na base Realmente Chegam meninos Muito novos Para eles Em torno De seis Sete anos Mas O que eles Preconizam É Engajamento Em atividades Esportivas Precoce Então Faz bastante Brincadeiras Mas nada Não já Especializando Para o futebol Em si O que Eu não tenho Tanta experiência Aqui no Brasil Especificamente Como funciona A base Do futebol Agora que eu estou Tendo mais contato Tenho contato Com outras modalidades Porque esse modelo Não é só para futebol Então a gente está Tentando agora Depois do que aconteceu Com a copa A gente acredita Que possa ser interessante Eu acho complicado Se a estratégia Do clube Em termos de base É você ir Tentar achar talentos Para daí Você trazer para o seu clube E aí você treinar Isso na verdade Você não está criando uma base Você está indo atrás De já meio que quase Que uma contratação Já Se você está preocupado Com a base Então teria que Reestruturar tudo E aí partir De um modelo Mais ou menos Como o deste Obviamente que No final Pega o pessoal Esses meninos Do Ajax 12, 13 anos Tem alguns Que não vão continuar Mas aí é Não tem também Predição de talentos Ainda é uma coisa Muito difícil Não tem como você olhar Para uma criança De 6, 7 anos E dizer que vai ser Um Neymar da vida Mas obviamente Tem como você Tentar prepará-lo Para isso E se não Não dá certo O que Muito acontece Com o pessoal Futebol É um mercado Muito competitivo Você tem um atleta Especialista em futebol Mas que também Eventualmente É especialista Em outra coisa Então dá para você Direcioná-lo Para algum outro esporte Que ele também Tenha aptidão E o repertório Motor É mais ou menos Similar Então eu Sinceramente Eu não sei Como que está A preparação de base A gente visitou O Santos Na época que Os holandeses Estavam aqui A gente foi para lá A gente viu Como que estava Assistindo um treinamento Me pareceu muito interessante Alguns dos exercícios Que eles fazem São exercícios Que a gente Também faz Me pareceu Só um pouco Não tão muito Estruturado Os objetivos Pareciam assim Exercícios interessantes Mas ainda Não com objetivos Muito claros Do porquê Que eles estavam Fazendo aquilo Naquela sessão De treinamento Para aquela Faixa etária De garotos Então Não sei Eu espero Que as pessoas Incorporem essa ideia Que a gente tem Trabalhado com o professor Sérgio Cunha E a gente possa mudar Um pouco a base No sentido de realmente Base no sentido De formar atletas E não você procurar Montar um time Já de talentos Pré-prontos E aí A partir daí Você realmente Tem um time vencedor Mas sim Se preocupar Com No Ajax É até 21 anos Que eles consideram Talento ainda 21 anos A gente já pensa Nossa, 21 anos É relativamente velho Mas não deveria ser Professor Laércio Eu gostaria de fazer A última pergunta Para a gente encerrar A nossa mesa Eu sei do quanto O senhor tem desenvolvido Trabalhos em cima De análise de desempenho Durante todo esse tempo O quanto E principalmente Atualmente Há uma preocupação Em se fazer Essa análise de desempenho Nos treinamentos Porque muitas vezes Essa análise de desempenho Acontece muito Nos jogos oficiais E se há Já clubes Desenvolvendo Análise de desempenho Fazendo análises Durante o treinamento De modo que Já no momento Do treinamento Essas informações Possam Municiar o treinador Para que ocorram As mudanças E não simplesmente Como nós temos escutado Muitas vezes Alguns scouts São mais scouts De autópsia Para avaliar Como que o time Morreu E não muitas vezes Scouts de autópsia De modo De biópsia De modo A verificar Como que nós podemos Manter vivo A nossa equipe Isso Não é Minha Mas é do Ex-presidente Do internacional De Porto Alegre O Fernando Que Trabalhamos juntos Em algum momento E ele sempre Criticava Essa questão Dos scouts Com essa Brincadeira Da autópsia Da biópsia Inclusive Achei muito Muito pertinente Esse Quer dizer Essas duas definições Que você coloca Nos clubes Na qual eu Ou colaborei Ou trabalhei Não há essa preocupação De se fazer em treinamento Muito pouco Inclusive Vamos ser um pouco mais amplos A parte de análise De desempenho Nos clubes Elas têm Um porém Um senão Muitos treinadores Eles não são adeptos Ora porque são Céticos Ou Ora porque são Tem Um certo receio Então Isso é É muito difícil Você trabalhar Com essas variáveis Se A análise De desempenho Ela já Ela faz parte Do clube Então Há um Um Determinado Respeito Que se Que se Aceite E que se Discuta Eu Já trabalhei Com mais de 50 Treinadores Desde que comecei A fazer esse trabalho E Percebi o seguinte Nem todos Tem essa Essa Possibilidade De se Desenvolver o trabalho Eu trabalhei com o Estevam Estevam Ele Era muito Antenado Inclusive No Na parte Que se Refere Não só A biópsia Como também A Que na verdade A gente poderia dizer O seguinte Toda vez que você Faz não uma análise Mas pelo menos Uma coleta Essa coleta No futebol É um pouco difícil De você fazer Uma coisa Durante a partida Não só devido As condições De Se Colocar esses dados Você imagine O Treinador Durante O Período De intervalo Muitas vezes Os jogadores Vão para O Intervalo Para Descansar Ou para isso Ou para aquilo E aí Entro Com todas as minhas análises Dizendo isso Ou aquilo É difícil A comunicação Muitas vezes Com os auxiliares Ou com o treinador O treinador Não escuta Absurdamente nada Dentro do campo Por isso Que esse trabalho Muitas vezes É um trabalho Não de pós Mas de Ant Antijogo Quer dizer Como a gente Poderia Dizer o seguinte Nas Principais Decisões Que o treinador Toma Eu tenho Que ter Um número Grande De Informações Para que o treinador Possa tomar uma decisão Mais otimizada Entendeu É nesse sentido Claro Que nós usamos Hoje Todo trabalho É utilizar Em treinamento Também Embora você Muitas vezes Faça uma biópsia Ou faça uma Autópsia A gente tem Que olhar Depois que nós Perdemos um jogo Aqui em casa Vencendo 3 a 1 Perdemos 4 a 3 A primeira coisa Que eles procuram É sempre a estatística Para ver o que aconteceu É o primeiro sintoma O que aconteceu de errado Aí depois vai atrás Do médico Aí vai atrás Do comentarista Mas é a primeira coisa Nós somos procurados Nos momentos Mais Difíceis E terríveis Que possam acontecer Dentro do clube Não sei se respondi Mas a ideia É exatamente essa Em cima Em cima disso Que estás falando Desse assunto Tem uma historinha Que é muito legal E um passarinho Um amigo Me contou O ano passado No Botafogo Eles faziam Análise O scout E faziam Fazia edição A edição do vídeo Fazia o Oswaldo O Oswaldo colocava Chegava terça-feira Reunia E quem Por coincidência Errava Mais passe Alberto Era o Sidorff Porque ele Pegava mais na bola Errava E já estava Com quase 40 anos Aí ele um dia Disse que passou E mostrava Só o erro dele O erro dele Que mostra Os acertos Os acertos Primeiro os erros Depois termina com os acertos Geralmente a edição é assim Aí ele veio Reuniu Falou Oswaldo Precisamos conversar Os jogadores pediram Para você não pôr os erros Não só pôr os acertos Pior era ele Pessoal Gostaria Muito De agradecer Acho que foi Muito rica Uma mesa Uma contribuição Muito grande Para que a gente possa Refletir Principalmente Sobre a temática Da mesa Que foi Desafios para a formação Do futebol Que foi Desafios de Red Que foi Que foi Que foi